E o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí deu início a operação natal seguro em todo o estado. As fiscalizações são de produtos natalinos em alta neste período e a ação é para evitar prejuízos aos consumidores. Assunto para o Tony Black que está ao vivo com todos os detalhes a respeito dessa operação que já foi iniciada, não é isso Black? Mais uma vez, bom dia para você. Quais os detalhes dessa operação? Muito bom dia mais uma vez, minha preferida. Olha, nós estamos no IMEP, como você já bem disse, nós ainda há pouco fizemos um teaser daqui e agora ao nosso lado já o entrevistado, Aquiles Neto. Ele que é o homem responsável pelo setor de qualidade aqui do IMEP e é com ele que vamos conversar a partir de agora. Muito bom dia. O senhor comanda aí um setor de importância aqui do IMEP, de qualidade. O próprio nome já diz. Nesse período há uma preocupação por parte do setor que o senhor é o comandante, do setor que o senhor é o coordenador, porque nós temos aí festas natalinas e aí preocupa a gente porque muita coisa são vendidas diferentemente. Bom dia, o senhor está ao vivo. Bom dia. Bom dia, Black. Como você enfatizou, a questão da operação natal vai ocorrer em todo o país e aqui no Piauí, através do IMEP, IMEP barra IMETO, o órgão delegado, o que acontece? Nós vamos fazer uma fiscalização que o foco maior nesta semana é mangueira natalina, pisca-pisca, bicicleta infantil, tá bom? Então, e os brinquedos, que são os produtos mais vendidos nessa época e precisa muito ter cuidado com as nossas crianças e também com as pessoas que estão em volta na sua residência. Agora, quem está em regular, o que é que é feito? Olha, os produtos, as equipes vão estar tanto na capital como no interior e detectando algum produto em regular, esse produto pode ser apreendido ou coletado. Esse produto vem para cá para o IMEP, é formalizado um processo e as empresas que podem ser autuadas, que é o lojista, o atravessador e o fabricante, estão passíveis de uma multa que pode variar de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Vai depender muito do valor patrimonial dela. Agora, com relação ao outro restante do ano, essa preocupação existe por parte do setor de qualidade aqui do IMEP? Olha, a questão da operação é porque nesta semana, que iniciou hoje, vai até sexta, vai ter uma operação especial em todo o país nesses produtos. Mas não quer dizer que durante todo o ano não tenha essa fiscalização com esses produtos, tá bom? Quanto à questão do pisca-pisca e da mangueira natalina, somente nessa época que ela é bem vendida. Então, assim, o resto do ano ninguém encontra elas no mercado. Mas a bicicleta infantil e o brinquedos a gente encontra durante toda a nossa fiscalização. E qual o recado que o senhor tem para quem está irregular e também para as pessoas que vão comprar, ter o cuidado mais esperto? Olha, a questão dos lojistas, muitas vezes eles são enganados pelos atravessadores com produtos oriundos de países estrangeiros. No caso, produtos irregulares, tá bom? Então, assim, a gente faz uma questão também de uma orientação junto ao lojista. Para o consumidor, que às vezes é um pouco leigo quanto à questão de fiscalização, a gente vai orientar o seguinte. O pisca-pisca e a mangueira natalina, ela não precisa do selo do Inmetro, certo? O que vai precisar? O plugue que incorpora aquele produto, ele tem que estar sextavado, que é o modelo padronizado pelo Inmetro. E ele tem que ter a marca, o logotipo do Inmetro. Tá certo. Muito obrigado por essa entrevista, porque aí foram esclarecimentos. E olha, três, se minha preferida, eu vou fazer aqui a bola do Aquiles. Ele é ex-jogador da seleção brasileira de basquete. Eu só vou fazer essa bola dele, porque quando eu fui chegando aqui, ele já foi dizendo, olha, a três não é só a preferida sua, não é minha também, porque eu estou ligado na três. E aí eu não poderia deixar de trazer essa informação e fazer a bola do nosso Aquiles, que é realmente uma pessoa muito simpática. Nós que somos aí contemporâneos, é um cidadão de bem e cuida aqui de um setor de muita importância do IMEP. Volto com você, minha preferida, ao lado dele, jogadorzão de basquete. E eu sou jogador, também ex, claro, de handebol. Você, minha preferida. Maravilha, Tony Black. Portanto, dois atletas, não é isso? Aqui na tela do Piauí Noir. Obrigada pelas informações, meu querido.